Salve, salve amigos da Criptomoedade ou Cripto na Voz, editor desse canal da Cripto News. Vamos com mais um vídeo, inscreva-se no canal, vem comigo nesse momento, vamos falar de Flock. Já falamos de Flock hoje duas vezes, essa é a terceira vez, tá? O Flock vem impressionando aí os seus acontecimentos, inclusive o FlockFi, né? Porque o projeto recém-criado, ele quer procurar alguém pra fazer esse bloqueio de liquidez, né? Ou projetos mais renomados, antigos, não só querendo bloquear pela primeira vez, ou também rebloquear, né? Trazer mais segurança ali pro projeto e tudo mais. E a galera parece que tá buscando bastante o FlockFi, né? Esse projeto Flock aí que tá chamando atenção, mostrando aí que mais um projeto bloqueou 20% de seu supply total com o FlockFi por até 2 anos. O valor aí, o total aí é de 3 milhões, essa fechadura. Isso mostra a confiança que o Flock tá tendo com muitos projetos, né? Um projeto que amanhã pode vir a explodir e já tá aí nessa relação direta com o Flock, né? Essa atividade aí, por mais que você fala, ah, mas sei lá, esse projeto estranho, por mais que você pense isso, muitos projetos estão procurando Flock em relação a isso, ó, 85% bloqueado. Vimos ontem esse projeto indo até o Flock, esse também vimos, 10% durante 6 meses. Esse projeto também, entre outros, o Shibelon, né? Um dos projetos aí acaba entrando no radar e vai direto, automaticamente, no Flock aí e realizar o bloqueio. Isso aí trouxe uma utilidade estarrecedora para... Estarrecedora não, né? Estarrecedora é uma palavra meio estranha. Uma utilidade significante para o Flock. Mas, além de falar disso aqui, estamos aqui também para falar de outro acontecimento no Flock, né? O Flock que tá investindo bastante lá no continente asiático em relação a clubes de futebol e tudo mais, né? Envolve até a jogo de Real Madrid, aquela coisa toda. Parece que o Flock trouxe um resultado aí de um time de futebol, evidentemente, lá no continente asiático, né? Que tá ganhando aí um... Que tá, né? Divulgando, de certa forma, o Flock aí em sua blusa. Olha só como é que tá o Flock. Isso aqui é nível Binance, né? Binance que tava assim aí na Copa do Mundo em relação à Argentina. Agora a gente vê o Flock aí buscando esse caminho, se jogando, né? Em qualquer canto aí uma campanha extremamente rigorosa de marketing. Estratégia, né? Um plano estratégico aí pra tá divulgando o Flock aí em determinados lugares. E tá aí, ó. Quer ver o Flock aí jogar ao vivo no Qatar? Dia 11, amanhã. E é isso. Bom, você quer ver? Comente 10 ingressos aí pra assistir. Será que vai dar avião, vai dar hotel, tudo? Se for, eu vou comentar, hein? Dinheiro tem que eu sei que o Flock tá cheio da grana. O evento acontecerá aí na Ásia e tudo mais. Lá no Qatar, os vencedores serão convidados a nos enviar aí um DM. E é isso. Só vai dar o ingresso mesmo pra galera de lá que quer fazer a boa. É isso. O evento amanhã é um Flock ao vivo. Tomara que venha aí imagens, né? Pra que a gente possa tá fazendo um vídeo em relação às imagens que evidentemente vai andar por aí. Esse é o Flock, um pouco do arsenal do Flock de divulgação, né? Isso é interessante ver. O Flock tendo sucesso nesse plano estratégico. Um abraço para Mirabella. Vamos descer aqui. Um abraço para o Forever, lendário, Manu. Um abraço para Brasil Selvagem. O Lucas Augusto também falando Baby ou Flock. Olha só. Baby ou Flock, no caso é bom ter os dois, né? É claro, né? Tem que jogar a favor, não vai jogar contra. Baby ou Flock. Baby Doge tem mais exército. Flock tem menos exército, mas tem mais chance. Porque tem uma parceria existente. Já o Baby Doge às vezes surpreende. Então fica sempre nesse 50% cada. Até porque os dois vieram quase no mesmo time. Os dois apareceram ali no radar quase junto. Então é sempre essa rivalidade no fundo. E um respeita o outro, que é o mais importante. E tá aí, né? Se não é um, é outro. Se não é o outro, é um. Tem que ir a favor da tendência. E não pagar para ver, né? Porque se isso é um, vai que o outro vai e você fica para trás. Aí é complicado. Seu comentário é sempre importante. Até o próximo vídeo. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui. Tchau.